O? O? Com licença. Vem cá. Você não, vem cá. você que vai. Vamos lá... Olha... Olha, olha... Olha isso aqui, tio senhor. Olha isso aqui, mano! Olha... Olha aqui... Senta aqui... Quem é você? Ah, sou, sou... Me dá uma... Cê não. Cê não, mano. Aqui, mano... Aqui vai várias mães. Obrigada, tchau, meu querido. Volte mais vezes. Olha lá, maluco. Tizão. Tizão isso daí. Você até bala. Você até bala pra isso daí, maluco. Que bala. Você nem pistola tem, né? Eu vou dar pra você, cara, e a bola começar. Gostei mesmo. Eu tô te achando... Que cara diferente. Que felicidade é essa? Tizão. Tá com uma cara de alegria. Tá na cara, tizão. Fiz amorzinho. Mentira! Fiz amorzinho, mano. Pera, pera, me conta tudo. Quero detalhes. Quer saber detalhes, tizão? Quero. Fiz amorzinho, tizão. Como é que foi? Me conta, me conta. Ah, meu, dá licença também. Fiz amorzinho, mas a mina também, mano. Dá licença. Depois que nós fizemos amorzinho, a mina queria dormir agarradinha, mano. Ela queria dormir de conchinha. Eu sou nosso amor, Luzgo. Eu sou o crustáceo. Tá dormir de conchinha, mano? Dá licença. Mas é romance. Ah, mas que romance. Dá agarradinha. Os cabelos dela. Tudo entrando no nariz da gente, mano. Dá licença. Ô, o meu braço se formigou, velho. Tô... 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 Você também não é uma das coisas mais bonitas, né? Vamos combinar. Ai, tizão. Se eu ganhar um real de cada pessoa que eu... Cada pessoa que me fala que eu sou bonito, mano, eu teria um real. Né, mãe? Ô, ô, ô. Eu que sou fê. O menino é... Ô, tizão, vou falar. Eu sou fê, mas o menino é zoado, mano. É peludo. É peludo. Ô, é desgraça o pescoço, mano. Dá licença. Se tu guerreiro. Ô, você sabe a diferença entre o lobisomem e a mulher feita, tizão? Não. É que de dia o lobisomem se transforma e voltou ao normal, entendeu? Olha lá, olha lá. Que porra, mano. Ô, você sabe que é louca daquela mina louca? Virou pra mim depois do amorzinho, virou... Sabe o que ela falou? Não. Ela teve uma cachorra de falar pra mim assim, ó. Ela virou bem no pé do ouvir e falou, eu te amo. Ah, você é doido, meu. Eu te amo. Você é doido, meu. Você é louco. Você é louco. Você é louco. Do que eu ouvi, eu te amo. É porque você nunca ouviu, deixa que eu pago. Olha lá, olha lá, velho. Você é doido, mano. Você é doido. Ó, tizão, vou falar. Eu sou louco, mas não sou doido. Eu não caio nas conversinhas dessas meninazinhas aí, não, mano. Tá muito bem. Meninazinha vai falar que me ama, tizão. Você é louco. Daqui a pouco, ela tá querendo o quê? Meu sêmen. Você é louco. Você é louco, mano. Daqui a pouco, essas meninas é loucas aí, mano. Daqui a pouco, elas querem chegar engravidadas a tudo. É, a gente corre isso. Vou falar. Eu pareço ser meio sem noção, mas vou falar. Nós homens, nós temos que se preventir. A gente tem medo de mim. É isso aí. Tem que se preventir. Botar a camisinha lá na pistola mesmo. Tem que usar pra evitar, sabe o quê? As doenças. Evitar a dengue, evitar a malária. Evitar, sei lá, gengivite, filho, entendeu? Não, não, pera, pera, pera. Filho não é doença. Mas é melhor evitar, tizão. Não é melhor evitar, vou falar. Ô, cê é doido, tizão. Ô, tizão, cê sabe qual que é a semelhança? A semelhança entre... O bolo queimado, a cerveja cacrelada dentro do congelador e a mulher grávida? Não, qual é? Se você tivesse tirado antes, nada disso teria acontecido. Cê é doido, tizão, cê é louco. Tizão, vou falar uma coisa pra cê, velho. Dá dose, mano. Eu precisava mesmo de um pouquinho de dinheiro pra pegar umas minas melhorzinhas, mais ajeitadinhas, mais apuradinhas, cacetinhas no lugar. As minhas cacetinhas tá lá em bora, essa babunda tudo torta. Não, dá um docenso. Tô sem dinheiro, velho. Tô sem dinheiro, velho. Tô sem dinheiro. A gente tem uma hora na vida que a gente fica sem dinheiro mesmo. A gente quem, velho? A gente quem, mano? A gente quem? Você tá falando da gente de quem, mano? Esse tesão sempre metina, maluco. Ah, o tesão afogado pra porra, mano. Ó, não ter dinheiro é uma coisa. Mas isso que eu tô passando já é vexame, tá ligado? Por que vexame? Ó, dá exame, velho. Ó, o mendigo lá, o mendinguinho, aquele sujo, dorme sujo ali, ele virou pra mim e me deu 10 centavos, mano. Você é louco? Eu fiquei juriado aqui. Mas ele teve o coração que tava com essa cara. Eu catei aquela moedinha, eu falei, ó, você enfia essa moeda aqui. Mas você não vai falar nada. Mandei enfiar no cofrinho dele, mano. Ele vive com o cofrinho de fora, velho. Ó, o tesão, na boa mesmo. Ó, mulher não é problema, mano. O problema é dinheiro, mano. Eu queria ter dinheiro, eu ia ser tão feliz com ele. Ó, se eu tiver dinheiro, tesão, eu te pagava até, sabe o quê? Eu te pagava... Você sabe que eu tenho medo de você. Eu te pagava... Eu tenho medo de você. Eu te pagava um pingado, maluco. Eu te... Não, maluco. Em cima da minha sabedoria dos setenta e tantos anos. Dinheiro não traz felicidade. É mesmo. É verdade. É mesmo. É uma grande verdade. Ô, tesão. Então, tesão, vamos fazer uma coisa. Vamos, vamos. Dá seu dinheiro pra mim e vai ser feliz, velho. Vai ser feliz, velho. Vai ser feliz, velho. É nóis, velho. Vai, 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 vai. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.